Música A entrada em vigor do novo Código de Processo Civil foi recepcionada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina com uma série de adequações no regimento interno É um código muito extenso, ele modifica uma série de aspectos da legislação processual O Código de 73 deixou de vigorar agora em março Até os últimos dias da sua vigência ele ainda despertava indagações Então toda essa fase de transição de um novo diploma, a gente precisa ter paciência, precisa ter calma porque a própria aplicação dele na prática é que vai definir os caminhos de interpretação Como é que nós vamos solucionar um problema? O Tribunal de Justiça, dias antes de começar a vigiar o novo Código de Processo Civil decidiu através do seu Tribunal Pleno constituir uma comissão com quatro desembargadores para que nós pudéssemos fazer, num tempo rápido, antes de começar a produzir efeito o novo Código de Processo a adaptação do nosso regimento interno às alterações trazidas pelo novo CPC Desenvolvido pela comissão, o ato regimental número 136 de 2016 dispõe sobre as adequações dos procedimentos previstos Aconteceram mudanças significativas do novo Código de Processo em relação ao anterior Isso dá um impacto no dia a dia dos operadores de direitos e, claro, vai levar ainda algum tempo para que as pessoas possam se adaptar a essas alterações O que todos nós almejamos é que sejam alterações que venham realmente para melhorar para agilizar o trâmite do processo tendo em vista aquele preceito constitucional da razoável duração do processo Entre as mudanças do Código de Processo Civil que já foram postas em práticas pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina por meio do Ato Regimental nº 136 de 2015 estão Ordem de Conclusão de Processos Juízes e tribunais devem atender, preferencialmente, a ordem cronológica de conclusão dos processos para proferir, sentença ou acórdão Passa a ser obrigatório a publicação das listas de processos aptos a julgamento que já estão disponibilizados no Portal da Transparência No que se refere a prazos na contagem de prazo processual, considera-se apenas dias úteis Já o prazo entre a publicação da pauta e a sessão de julgamento passou de 48 horas para 5 dias Demandas repetitivas Os tribunais podem instaurar incidentes de resolução de demandas repetitivas quando não tiver ocorrido a afetação do tema pelos tribunais superiores A competência pode ser dos grupos de câmaras ou do órgão especial Inversão do resultado do julgamento É possível a suspensão do julgamento com a convocação de outros julgadores em número suficiente para inverter o resultado inicial sempre que a decisão do colegiado não for unânime Vistas do processo O relator do processo ou outro juiz poderá solicitar vista por até 10 dias prorrogável por mais 10 Após o prazo, caso o juiz que pediu vista não se sinta apto a proferir o julgamento há possibilidade de convocação de outro magistrado em substituição A fim de criar um ambiente para debater com os magistrados, assessores jurídicos e oficiais de gabinete a Academia Judicial planeja outras ações ao longo do ano sobre a aplicação do novo Código de Processo Civil A Academia tem um compromisso de estimular o conhecimento e o debate e como o Código tem uma repercussão muito grande em todas as áreas do direito que não sejam criminais todas as demais o Código de certa forma atinge a Academia então promoveu uma série de iniciativas para discutir o novo Código de Processo Civil Código de Processo Civil